Levantarei O meu olhar Para os montes Sei que de lá Certo virá Tua ajuda, tua mão Preciosa amiguinha Deus de amor Faz em mim O impossível não existir Alimente a fé Em meu coração Me dê A sua mão Quero ser Mais que um simples ser Sem destino E a opção Mostra a tua luz Ilumina o meu Caminhar Sempre em tua direção Acreditarei Que sou capaz, que tudo posso Por teu amor e tua promessa Hoje quero mudar o percurso desse mar Deus de amor faz em mim O impossível não existir Alimente a fé em meu coração Me dê a sua mão Quero ser mais que um simples ser Sem destino e opção Mostra a tua luz Ilumina O meu caminhar Sempre em tua direção O meu caminhar Deixa-me dizer tudo o que sinto dentro do meu coração E diz respeito a você Deixa-me mostrar todo esse sentimento Que é capaz de mudar todo o sentido de ser Quero declarar o quanto eu te amo E agradecer a Deus por sentir esse lindo amor Meu eterno amor Deixa-me olhar bem fundo pros teus olhos E me ver no centro de uma linda paixão E adivinhar E adivinhar E adivinhar e acompanhar os meus passos tão tranquilos Sempre fiz numa direção Quero declarar o quanto eu te amo Quero declarar o quanto eu te amo E adivinhar o quanto eu te amo O teu lado do meu amor O teu lado do meu amor Pra sempre eu quero estar Quero declarar o quanto eu te amo Quero declarar o quanto eu te amo E agradecer a Deus por este lindo amor Meu eterno amor Sinto o teu amor Sinto o teu amor Eu quero o teu querer Eu amo tudo aquilo Que me faz Lembrar você Eu sinto o teu amor Eu amo Eu amo tudo aquilo E me faz E me faz Lembrar você Lembrar você Eu amo tudo aquilo Eu amo tudo aquilo Sempre tranquilo e todo dia repetir O amor está sorrindo Eu quero tanto lhe falar Eu quero lhe agradecer Sou a tua imagem Sei que tudo posso Quando peço em teu nome O céu se abre e traz Muito além de um segredo É a tua verdade Que trilha minha vida Numa canção divina Que é realidade A verdade vai reinar Assim em minha vida Como a onda desse mar É força repetida Quero tanto teu amor Que é tão bom lhe agradecer Seu caminho eu vou seguir Assim Sempre tranquilo Todo dia repetir O amor está sorrindo Quero tanto lhe falar Quero lhe agradecer Quero lhe agradecer Muito além de um segredo É a tua verdade Que trilha minha vida Numa canção divina Que é realidade É a tua verdade Muito além de um segredo É a tua verdade É a tua verdade Que trilha minha vida Numa canção divina Que é realidade É a tua verdade Vim aqui para dizer Vim aqui para dizer Que não posso esconder Sinto por você É maior que o meu viver Surpreende o entender Já se for a solidão Já se for a solidão Tenho paz no coração Vejo o som um caminhão Vejo o som um caminhão Vejo o som um caminhão Teu amor é solução E quem entender Ouvirá A voz que transborda O amor E sabedoria Terá Quem por ela for Não importa o que houver Já não há mais nada Temer O deserto eu passei Mas com seu imenso amor Meu caminho encontrei Eu Eu Se inscreva no canal. Já se foi a solidão. Tenho paz no coração. Hoje eu sou um campeão. Hoje vivo em um milhão. Teu amor é solução. E quem entender, ouvirá. A voz que transborda o amor. E sabedoria terá quem por ela for. Não importa o que houver, já não há mais nada a temer. No deserto eu passei, mas com seu imenso amor, meu caminho encontrei. Teu caminho eu encontrei. Se eu compreendo a verdade do amor E o momento mais bonito acontece quando for Relançado na verdade E é pleno ao descobrir Que todo grande segredo Não é simples de seguir Mas pode estar Debaixo de um papel E pode então durar Até o céu Você pode pedir Não precisa mais chorar Basta apenas acreditar Se eu compreendo A razão de te amar E a minha vida inteira Não é nada para dar Todo agradecimento Todo agradecimento Que eu posso oferecer Tanta felicidade Que eu tenho em meu viver Mas pode deixar Que eu sempre vou te amar E isso o infinito vai mostrar E pode saber Que o meu pobre coração Sempre será morada Pra você E pode estar Debaixo de um papel E pode então durar Até o céu Você pode pedir Não precisa mais chorar Basta apenas acreditar Se eu compreendo A razão de te amar E a minha vida inteira Não é nada para dar Minha felicidade É pra sempre te amar E isso o infinito vai mostrar Não é nada para dar Não é nada para dar Ó Deus de Israel Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouve-me em oração Até o fim dessa terra Clamarei Clamarei o teu nome Santo Quando o meu coração Estiver abalado Te pedirei Te pedirei Leva-me a rocha É mais alto É mais alto Do que eu Meu refúgio Minha dor e forte Em meu abrigo Meu Senhor Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouve-me em oração Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ó Deus de Israel Ouve-me em oração Até o fim dessa terra Clamarei o teu nome Santo Quando o meu coração Estiver abalado Te pedirei Te pedirei Leva-me a rocha Mais alta Do que eu Meu refúgio Minha torre forte Te pedirei Meu amigo Meu Senhor Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouve-me em oração Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouve-me em oração O seu coração Ó Deus de Israel Ó Deus de Israel Ouve-me em oração Na verdade, tudo que a gente sonha pode acontecer É verdade, sinta agora o seu coração bater Não importa, se está chovendo pois o sol vai aparecer Pense nisso, abre a porta do seu pensamento Basta entender, Deus te ama, Ele quer sempre o melhor pra ti Deus te ama, Ele quer te ver sorrir Não desanime, a estrada é longa mas verás Que a vitória já é sua e muito mais Sinta o amor de Deus preencher seu coração Sinta que sua vida é importante em cada ação Siga o caminho da fé e não tenha mais onde for Pois ao teu lado terás sempre o verdadeiro amor Na verdade, tudo que a gente sonha pode acontecer É verdade, sinta agora o seu coração bater Não importa, se está chovendo pois o sol vai aparecer Pense nisso, abre a porta do seu pensamento Basta entender, Deus te ama, Ele quer sempre o melhor pra ti Deus te ama, Ele quer te ver sorrir Não desanime, a estrada é longa mas verás Que a vitória já é sua e muito mais Sinta o amor de Deus preencher seu coração Sinta que sua vida é importante em cada ação Siga o caminho da fé e não tenha mais onde for Pois ao teu lado terás sempre o verdadeiro amor Sinta o amor de Deus preencher seu coração Sinta que sua vida é importante em cada ação Siga o caminho da fé e não tenha mais onde for Pois ao teu lado terás sempre o verdadeiro amor Sinta o poder de Deus Sinta que sua vida é Sinta o amor de Deus preencher seu coração Sinta o amor de Deus preencher seu coração Sinta o amor de Deus preencher seu coração E não tenha mais onde for não Pois ao teu lado terás sempre o verdadeiro amor Ouça a minha voz, cura a minha dor Erra as Tuas mãos sobre minha vida, meu Senhor Faz uma nova pessoa Quero um mundo novo, onde Tu és presente Preencha a minha vida, o Seu bem-querer Mate a minha sede, com água cristalina Orienta os meus passos, minha escolher Quero ser um instrumento, a Tua bondade E levar Tua verdade, ilumina a minha vida E me faz nascer de novo, me ensina a compreender Segue minhas lágrimas, cura meu ser Meu coração, abre as portas pra Te conhecer Vem mudar, minha vida Eu quero um mundo novo, onde Tu és presente Preencha a minha vida, como o Seu bem-querer Mate a minha sede, com água cristalina Orienta os meus passos, meu guio a escolher Quero ser um instrumento, da Tua bondade E levar Tua verdade, ilumina a minha vida E me faz nascer de novo, me ensina a compreender Ouça a minha voz, cura o meu ser Meu coração, abre as portas pra Te conhecer Vem reinar, em minha vida Se disser que eu Te amo Que preciso de você, que o sonho e a verdade Pode até se entender Dois sorrisos, um encontro Tanta coisa e não pensei Deus me deu o Seu amor Tudo que eu precisei Deixa eu Te mostrar A verdade de um sonho Tudo que a gente merece viver Quero Te falar Quero Te falar O que sinto agora Pois nessa hora O que importa é ter você Deixa eu Te mostrar Deixe eu Te mostrar Dois sorrisos Dois sorrisos, um encontro Tanta coisa e nem pensei Deus me deu o Teu amor Tudo que eu precisei Tudo que eu precisei Falar O que sinto agora Pois nessa hora Pois nessa hora O que importa é ter você Deixe eu Te mostrar Deixe eu Te mostrar A verdade de um sonho Creio em Deus Paz Todo poderoso Todo poderoso Criador da terra e dos céus Jesus é meu Senhor Jesus é meu Senhor Jesus é meu Senhor Pra sempre Eu louvarei Eu louvarei Ao meu Senhor Adorarei Meu Salvador Eu louvarei O meu Senhor Adorarei 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 Meu Salvador Meu Salvador Jesus é meu Senhor Jesus é meu Senhor É o meu Salvador É o meu Salvador Viva em meu coração O seu amor O seu amor É o príncipe da paz É leão de Judá Maravilhas fará Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Eu louvarei O meu Senhor O meu Senhor Adorarei Meu Salvador Amor Com o seu amor Legenda Adriana Zanotto